Fala galera, beleza? Pessoal só serbétulo, só serbátulo, alguma coisa, eu vou deixar de capa aqui porque o nome desse jogo é meio complicado pra falar Mas mano, é um jogo top, é um jogo de futebol online ou offline, é um jogo que você clicar nessa parte de mais aqui ó Vai aparecer pra você poder criar sala, pra você poder juntar um código de um amigo, tem a parte de discord pra você poder conversar por mensagens tipo whatsapp E aqui vai aparecer, nessa parte branca, aqui vai aparecer todos os seus amigos online pra você poder chamar eles pro love, tá certo? Deixa eu tá fazendo um partido, logo quando você baixar o jogo vai tá entrando nessa parte aqui, você não tem que fazer mais nada, tá certo? Ali você coloca o seu nome e tudo, como vocês estão vendo o meu, aqui fica todas as estatísticas, todos os seus pontos Eu não tenho praticamente nada porque eu baixei o jogo anteontem, tem dois dias que eu tô com ele no celular, porém Eu só fiz duas, ou foi três jogos, né, nele, ganhei a primeira, empatei a segunda e perdi a terceira, se eu não me engano Eu sei que eu consegui fazer um gol, se eu não me engano É, vamos tá indo pra uma partida aqui Sei que não tava gravando, tá gravando tudo certinho Vamos tá fazendo uma partida aqui pra vocês poderem ver como que é Ele tem uma musiquinha chata, cara, eu tive que tirar essa música aqui porque é muito feia, é muito ruim E basicamente é isso, você vai correr com esse aqui Com o botãozinho vermelho você vai dar o toque Olha, quase que eu saia na cara do gol ali E pessoal, lembrando, todos esses bonequinhos que vocês estão vendo aqui, ó É É, como é que fala, mano? Ih, cacete, o que que eu fui fazer aqui agora? Pera aí, pessoal Salvei Salvei Não, mano Nossa, eu tô ruim demais, pessoal Pera aí, velho Os caras devem estar me odiando, cara E não tem como dar pausa, pessoal Porque é online o jogo, entendeu? Não tem como dar pausa, mano Olha, cara, o cara pegou a bola ainda Eu ia sair na cara do gol Ô, cacilda Nossa, eu tô ruim demais, velho Tem condição não, mano Mano, como é que faz pra chutar, pessoal? Eu não tô sabendo chutar, cara Pra dar um passe, ó Acho que é um toquinho só Boa, mano Que belo passe que eu dei agora, viu? 1x0 pra gente Fizemos o gol, como vocês estão vendo aí, ó Eu tô trabalhando mais de zagueiro, pra falar a verdade Tem a parte do narrador aqui Que é inglês, né? Como vocês podem ver Se eu desço o bote Nossa, os caras empataram em menos de um minuto Vai cagar, mano Se eu desço o bote ali, pessoal A gente iria sair na cara do gol, mano Nossa, vai terminar a partida Falta 15 minutos 15 segundos Olha essa bola Se eu pego ela, viu? Toma, fi 2x1 Golaço A sorte que os caras é bom, mano Que se depender de mim aqui A gente vai perder Porque eu não tô sabendo jogar ainda não, pessoal Não vou mentir pra vocês, não Eu tô pegando o jeito do jogo ainda Olha, mano O joguinho é muito bom, cara Bom, o jogo acabou Ganhamos 2x1 Boa vitória Ganhamos É Coletar prêmios O nome do jogo, pessoal Eu vou deixar de capa aqui Mas é só serbétula Alguma coisa, entendeu? Só ir na Play Store lá Escrever o nome dele Que ele vai aparecer lá Em primeiro lugar Porque o jogo é muito bom Dicas de passagem Vou até comprar algumas coisas aqui Tirar os anúncios desse jogo E jogar ele sempre Porque eu gostei muito E E tem como você jogar offline, mano Eu tô com a internet aqui ligada Só pra poder mostrar Mostrar o modo online pra vocês Porque o modo online Eu achei muito da hora Dicas de passagem E Assim É Eu não sei offline Offline ainda Que eu não testei Mas esse modo online aqui Eu gostei muito, cara Sai daí, mano Gostei muito, muito, muito E é isso, mano O jogo é esse, entendeu? Aí aqui a parte de chat, né? Só que você tem que ter amigos Eu vou até falar pro Samuel lá O pessoal do grupo Que tá presente no meu grupo No WhatsApp aí Pra gente poder Pra eles poderem Baixar Se eles gostarem do jogo Lógico, né? E a gente jogar, entendeu? Fazer algumas partidas Com eles aqui Gravar algumas partidas Com eles Se eu não me engano, pessoal Pode ir três amigos Exemplo É isso mesmo Por isso que tem Três Dois mais aqui Eu posso jogar Com dois amigos, entendeu? Posso jogar com duas pessoas Aqui no lobby Ao mesmo tempo Ou seja São dois times De três Cada lado, tá certo? E aí Se eu não me engano Acho que é trinta segundos Ou é um minuto Tá certo? Mas é isso aí Tem a parte de treinamento Aqui como vocês estão vendo Torneios Não liberou ainda Histórico de partidas Não liberou ainda Tá certo? Então é isso aí Mano, espero que vocês Tenham gostado desse joguinho aqui Porque eu particularmente Gostei muito É... Deixa eu ver quanto tempo Tá de vídeo Tá seis minutos Eu vou tá trazendo Outros vídeos dele também Porque eu particularmente Gostei muito desse jogo Espero que vocês gostem aí Baixem ele na Play Store Eu vou deixar de capa Aqui o nome dele Pra vocês poderem Não esquecer o nome Baixar na Play Store Mas é só Serbétulo O nome dele Acho que eu não tô Pronunciando errado não Então é isso aí Mano, se inscrevam no canal Sei que não é inscrito no canal Deixa o seu like Se curtiu o vídeo Se curtiu esse jogo Ou se não curtiu o jogo Deixa o like Pelo menos Pra poder curtir o vídeo E é isso aí Tamo junto pessoal Eu vou ficando por aqui Valeu Forte abraço a todos Fui Tchau Tchau